Queridos amigos, a notícia do indulto humanitário que me ha otorgado o presidente Pedro Pablo Kuczynski me surpreendeu em esta unidade de cuidados intensivos. Dois dias depois de receber um polêmico indulto, o ex-presidente peruano Alberto Fujimori pediu perdão pelos atos de seu governo nesta terça-feira. Estou consciente de que os resultados durante o meu governo, por uma parte, foram bem recebidos, mas reconheço que desapontaram outros compatriotas. A eles peço perdão de todo o coração. O vídeo divulgado nesta terça-feira foi gravado na clínica onde Fujimori está internado por problemas circulatórios. Decretado na véspera do Natal, o indulto dado a ele pelo atual presidente Pedro Pablo Kuczynski desatou uma nova crise política. A medida gerou protestos dias depois que o chefe de Estado conseguiu se livrar da destituição por suspeitas de corrupção. Kuczynski fez um discurso na segunda-feira e tentou justificar o indulto alegando que o concedeu para tentar reconciliar o país antes que Fujimori morresse na prisão. Alberto Fujimori cumpria a pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade. Lucham por a grandeza do país.